Olá, tudo bem? Aqui estamos nós de novo no canal Ser das Estrelas, no meu programa Constela Ação. Eu sou a Fabiane Hartmann, sou consteladora há mais de cinco anos, atendendo as pessoas. Já conheço as constelações há mais ou menos 15 anos, venho estudando, participando como representante. E eu estou aqui para te ajudar e conversar um pouquinho mais sobre as constelações e as psicoterapias sistêmicas. Eu acabei de fazer um atendimento em que a pessoa me trouxe uma questão e no final ela ficou em dúvidas. Depois ela me mandou um áudio e falou assim, ué, engraçado, eu trouxe para você uma questão e a gente trabalhou outra coisa. Por que foi para esse lado da questão? Então eu venho aqui para explicar para você o seguinte, quando a gente faz uma constelação familiar, principalmente uma primeira constelação com o primeiro constelador, eu peço a você que você confie no seu terapeuta. Por quê? Eu gosto de fazer primeiro um atendimento de psicoterapia sistêmica, onde eu vou ouvir a pessoa, eu vou apontar para ela algumas coisas, entender e conhecer um pouquinho melhor você, conhecer um pouquinho melhor quais são as suas questões, quem é sua família, quem é você, o que está acontecendo no seu momento de vida. E depois eu faço a constelação de acordo com aquilo que você me trouxe. É muito importante você confiar no processo. Isso faz parte da solução, do processo. Porque não existe mágica, gente. É assim, ó. As constelações, elas são rápidas para a gente resolver as questões. Sim, muito rápidas. Vêm muitos insights na hora, sim. Mas isso não quer dizer que você não tenha que fazer um trabalho interno de autoconhecimento e deixar vir depois, o que vem depois da sessão. Eu costumo dizer que a gente precisa deixar assentar. Sabe quando você está na praia e você pega uma onda e de repente aquilo tudo é revolto, o mar é revolto, a onda, a areia, ela está tudo misturado. E você está embolado naquela onda. Já tomou um caldo? Eu já tomei um caldo, eu sei como é que é. Então assim, quando a gente está num problema, numa questão, de repente você está naquela onda, naquele movimento. E durante as constelações, as coisas vão se acalmando, vão se colocando no lugar, vão se ajeitando, vão se acomodando. Então respeite esse seu momento, esse seu processo. Quando a constelação acaba, vão vir lembranças do que foi falado, do que foi dito, do que foi trabalhado. Nesse momento, eu convido você a parar, analisar, perceber o que você está sentindo. Quais são as emoções? Quais são os pensamentos? O que vem quando você faz a constelação e pensa sobre ela depois? A gente deve sempre dar um tempo para nós mesmos, para a gente permitir que a onda se acalme, que o mar volte a ficar tranquilo, acomodar as coisas, deixar a areia assentar, de certa forma. Então, quando a gente faz a constelação que mexeu tudo isso, revolveu, revoltou, depois você vem e você senta, acomoda isso tudo internamente, espera as coisas reverberarem, as coisas fluírem dentro de você. Tenha paciência com o processo, tenha paciência com você mesmo. É assim mesmo, faz parte. Vão vir lembranças, às vezes você vai ter sonhos que podem revelar coisas para você. E outra coisa, tenta não comentar com ninguém, muito menos com quem está próximo a você, seus familiares, quem convive com você. Espera um tempo, deixa as coisas se assentarem. Sabe quando você, como eu falei, vou dar o exemplo do mar de novo. Você está lá, você tomou um caldo, você levou um susto, aí você precisa de um tempo para voltar a si. Você não consegue, às vezes, responder para as pessoas que estão ali à volta, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Posso te ajudar? Traz água para ela, traz vinagre, abana. Entendeu? Você está ali naquele movimento e você não consegue parar e perceber exatamente o que está acontecendo. porque mexe com muita coisa dentro da gente. Então, você precisa desse tempo para você assentar, perceber onde você está, respirar e depois que você se sentir firme de novo, que você se sentir forte, que você está com o pé no chão, aí você consegue olhar, perceber onde você está e aí você vai aos poucos, devagarinho, retornando, voltando e se fortalecendo. É assim, mais ou menos, o processo. E a gente tem que se permitir. Então, de novo, eu vou falar aqui. Dê um tempo para você mesmo. Não saia comentando o que foi falado durante a constelação familiar. Você precisa dar um tempo para você. Você precisa esperar assentar as informações. Porque isso vai reverberar dentro de você. E aí vem a parte da constela ação. Que é você, nesse auto-observação, nessa auto-observação, nesse observamento de... Observamento? Não sei se existe essa palavra. Mas nessa observação de si mesmo. Você perceber quais eram as atitudes que você tinha até hoje. E o que que você percebeu? O que que mudou? Mudou alguma coisa? Fez sentido? Tem algo que você pode fazer diferente? Eu tenho certeza que durante a constelação você vai ter muitos insights. Você vai perceber muita coisa. E você... Depende de você querer mudar. Depende de você querer agir diferente a partir desse conhecimento, a partir dessas observações. Entende? Então, assim, quando você faz uma constelação, dê esse tempo pra você mesmo. Se permita se olhar, refletir a respeito, perceber as informações que vêm, observar o entorno, cuidar de você. E depois, quando você estiver melhor, quando você estiver assentado, calmo, aí você pode refletir e conversar com outras pessoas, comentar sobre o que foi falado. Se você sentir que deve, se não é melhor até nem falar. Muitas vezes, quando a gente comenta com pessoas próximas a nós, principalmente as pessoas que estão envolvidas no tema da constelação familiar, elas não passaram pelo mesmo processo que você. E elas não vão te entender. E podem até te atrapalhar. Então, se resguarde. Permita fazer um movimento pra você. E quando você faz esse movimento interno de cura, de crescimento, de conhecimento, você muda a sua postura. E quando você muda a sua postura, tudo ao redor se transforma. Muda também. Tá ok? Então fica aqui o convite pra você analisar, pra você refletir, pra você se dar esse tempo, pra você conseguir analisar tudo o que acontece. Pra você conseguir olhar pra você com amor. Perceber que tudo o que aconteceu tinha uma razão de ser. foi reflexo de outras atitudes, outros comportamentos. E, de repente, aquele tema que você trouxe não foi constelado. Por quê? Porque não era o que você precisava naquele momento. De repente, você trouxe um tema e aí conforme o constelador foi fazendo a constelação o atendimento psicoterapêutico, percebeu que o que você precisava era outra coisa. Então confie no processo. Confie no seu terapeuta. Porque ele vê o que você não vê. Você tá lá, no meio do caldo, no meio da confusão. E o terapeuta é aquela pessoa que vem ali te resgatar, te tirar daquele movimento. Confie no processo. Se você escolheu alguém pra te ajudar, pra te atender, é porque essa pessoa tocou você de alguma forma. Você entendeu na sua alma que essa pessoa consegue ver você. E eu vejo você. Então eu te convido a ficar tranquilo, a confiar no processo. Perceber que aquilo que o constelador tá fazendo é te resgatar de uma confusão, de um caldo que você tá tomando na vida. E assim, você pode dar a mão e saber que a partir deste momento você tá dando o primeiro passo pra ser salvo. Eu só vou te dar a mão pra você ser resgatado. Quem vai fazer todo o movimento, todo o processo depois é o que você vai interpretar daquilo que foi visto, daquilo que foi falado, daquilo que foi constelado. E eu tô aqui pra manter esse contato, pra te ouvir, pra te acolher, pra te ajudar a olhar como eu estou vendo. e como as outras pessoas do seu sistema também veem. Você é um ser de luz, você é um ser incrível, um ser maravilhoso, que tá passando por um processo de grande aprendizado, assim como eu, assim como todos nós, assim como qualquer um de nós. Então, olhe pra você com amor, se permita errar, se permita querer acertar, se permita aprender, se permita amar e deixar o amor fluir. Espero que eu tenha esclarecido qualquer dúvidas. Vocês podem escrever aqui nos comentários. Mandem pra mim suas questões, que eu tô aqui disponível pra eu te ouvir, pra te atender e pra te ajudar. Esse é o meu papel, essa é a minha missão de vida, esse é o meu caminho. E eu fico muito feliz de poder contribuir com você. E você contribui comigo quando você coloca aqui suas questões. Porque assim eu posso te responder e a minha resposta muitas vezes vai ajudar outras pessoas. Então, se fez sentido pra você, eu peço que você curta, comente, compartilhe, envie pra outras pessoas. E curta também o nosso canal, se inscreva no canal Ser das Estrelas, que você vai ver outros profissionais maravilhosos que podem te ajudar no seu caminho de evolução espiritual. e estamos aqui todos pra isso, pra aprendermos, pra evoluirmos, pra crescermos como pessoas. Então, gratidão por ter me assistido, me ouvido até aqui. E siga com a gente. Gratidão. Tchau. 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 Tchau.